Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, suspende liminar que determinou intervenção estadual na saúde pública de Cuiabá. A medida solicitada pelo Ministério Público de Mato Grosso, foi determinada pelo desembargador relator do pedido no Tribunal de Justiça do Estado em dezembro do ano passado. O pedido de intervenção se baseou na alegação de descumprimento reiterado de decisões judiciais em processos relacionados à proibição de contratações temporárias e à realização de concurso público na área de saúde. A liminar da Corte Mato Grossense determinou a intervenção do governo do Estado conferindo amplos poderes sobre a gestão da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá até a regularização do setor. O município então pediu à presidência do Superior Tribunal de Justiça a suspensão dessa liminar. A ministra Maria Tereza de Assis Moura considerou que uma decisão tão drástica e desproporcional pode causar mais danos do que benefícios à população local. A presidente do STJ também observou que o regimento interno do Tribunal de Justiça do Mato Grosso não prevê a possibilidade de liminar para determinar a intervenção do Estado em município. Assim, a medida está suspensa até que o pedido do Ministério Público seja julgado pelo órgão especial da Corte Estadual.